A Comissão de Constituição e Justiça, em uma reunião extraordinária de forma totalmente remota, analisou 38 projetos de lei relacionados à pandemia do novo coronavírus. Entre as propostas que receberam parecer pela constitucionalidade com emendas, está o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que pretende estabelecer um horário de atendimento exclusivo para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em supermercados, hortifrutis, farmácias, padarias, pet shops e lojas de equipamentos médicos e ortopédicos, enquanto durar o plano de contingência para combater a covid-19. Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas é a proposta do deputado Carlos Augusto, que prevê que detentos do sistema prisional do Estado produzam máscaras de proteção individual durante o plano de contingência do coronavírus. A ideia é que o Poder Executivo forneça todas as condições e meios necessários para a produção das máscaras e que a vigilância sanitária faça a fiscalização. E o Poder Executivo pode ser autorizado a requisitar administrativamente propriedades privadas como hotéis, motéis, pousadas e outros estabelecimentos de hospedagem para acolher mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e os dependentes delas. A medida será vigente enquanto durar a situação de emergência devido ao novo coronavírus. O projeto dos deputados Flávio Serafini, Renata Souza, Eliomar Coelho, Mônica Francisco e Dani Monteiro recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas. Legenda Adriana Zanotto